Seja bem-vindo ao canal Felicidade. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Olha, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de assinalar o sininho para receber todas as notificações. Ah, deixa aquele joinha, aquele like positivo para ajudar o canal. Isso é muito importante para nós. Legal? E agora eu convido você a conferir comigo a informação da Loteria. Boa sorte! Horário das 18 horas e 20 minutos. Boa sorte! 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 Boa sorte!